Fala aí galerinha beleza muito bem hoje nós estamos nós estamos na cidade de Paranaguá onde vamos fazer um vôzinho bacana para vocês aqui no centro histórico passando lá na ilha de Valadares aqui já por cima da onde estão fazendo a ponte nova aqui já tem um guindaste aqui vamos fazer um gol em volta passar em volta desse guindaste aqui ó onde estão levantando para fazer a ponte nova onde vai passar de Paranaguá ali para a ilha dos Valadares aqui nessa ponte nova é poder passar de carro tá nessa ponte velha que tem do lado não pode passar de carro é eu já vi pessoas passando de carro ali não mora em Paranaguá né mas eu já vi pessoas passando ali de carro aí passa moto pedestre ciclista passa tudo ali e olha a altura desse guindaste aqui é muito bem galera então aqui a cidade de Paranaguá que nós vamos comentar um pouquinho sobre ela primeiramente é que é Paranaguá se tornou uma capitania em 1660 para quem não sabe tá passando a condição de cidade em 1842 interessante né antes até então não era cidade aí de lá para cá ela foi se expandindo crescendo pelas margens do rio e tiberê e ali foi criada a província do Paraná que também criou a capitania dos portos que passou a funcionar em 1852 essa é uma das histórias de Paranaguá aí qual que é o significado de Paraná Paranaguá Paranaguá na língua tupi-guarani e era chamado por mar redondo pelos índios né tupi-guarani que era uma formosa Bahia que eles chamavam depois chamavam na verdade de Pernaguá e depois veio se chamar Paranaguá aí não primeiro Pernaguá depois Parnaguá aí sim Paranaguá e hoje é o que nós conhecemos aí né Paranaguá aqui no litoral do nosso estado do Paraná e e E aí aqui nós estamos aí sobrevoando em cima da ilha dos Valadares então essa aqui é a ilha ó vários barquinhos lá na frente segundo estima aqui tem uma população enorme aqui é só aqui na ilha de Valadares é a população é maior que a população de de Antonina e sabiam disso é uma população gigantesca mesmo é aí por isso que tem que fazer essa ponte aí para o povo poder atravessar de carro pensa que tem a balsa ali também né tem a balsa já vamos lá na balsa lá vamos ver esses barquinhos aqui aqui ó o barquinho fica só fica uma deriva aí né Parado acho que jogam aí a âncora e o barquinho fica deriva Olha então a ponte a ponte velha essa ponte aí ela vibra bastante hein essa ponte é meio suspeita perigoso essa ponte aí sei não ainda bem que estão fazendo ponte nova aí agora olha lá tem a balsa atravessar da balsa pelo que eu tô sabendo pelo que eu fiquei sabendo por moradores ali de Paranaguá essa balsa aí os moradores da ilha de Valadares tá quem mora lá na ilha eles têm direito a travessia uma vez por dia se não me engano é isso uma duas vezes não duas vezes né uma praia Paranaguá e outra para voltar de Paranaguá ou seja duas vezes para ir duas para voltar de Paranaguá e ela tá encostando ela saiu lá da ilha encostou e o povo tá descendo ali já que seus carros e vamos lá para o outro lado lá passar para outro lado de volta vamos ver o que que a gente vê de bom de bacana aqui desse lado aqui ó vamos nos barquinhos aqui barquinho não é barquinho aqui do alto que a gente tá vendo mas de perto esse barco aí são tudo enorme só tudo gigante gigantesco ali então o centro histórico de Paranaguá o pessoal vem aqui nesses deck também nos deck aí na frente aí pessoal vem aqui nesses deck aí ficam pescando acredito eu que tira alguma coisa né não é para tirar alguma coisa ali olha aí ó aqui nesses deck aqui embaixo aqui e vamos ali na pracinha aqui essa pracinha aqui tem eventos direto aí aqui também próximo aqui tem o a festa da tainha festa da tainha todo ano acontece aqui nessa área aqui nessa região eu já estive aqui na festa da tainha muito bom tá se você tiver oportunidade de vir aqui na fé olha um barquinho na esse é uma lanchinha tá indo vamos ver onde que ela vai vai lá segue vamos seguir esse barquinho a lanchinha eu tô aqui na velocidade normal tranquilinho então não vou alcançar a constante alcançar o alcanço pelo ar mas beleza vamos lá vamos lá para o centro histórico fazendo esse bolzinho para o centro histórico aqui galera tem uma cachorrada latina aqui ó não se importem não tá isso aí faz parte infelizmente é na nossa cidade aqui parece que tem mais cachorro do que pessoas morando então a latição é normal mesmo e aqui ó aqui o centro histórico eventos acontece direto aqui ó ali o caranguejo a praça do caranguejo esse caranguejo já saiu correndo atrás de pessoas aí nada mentira brincadeira ali tem um localzinho aqui ó nos braços aqui na garra do caranguejo aí dá para você sentar e tirar foto é um banquinho ali ó nas garras desse caranguejo legal né bem bacana você vem aqui os turistas que vem aqui ó acredito que todos os que já tiveram em paranaguá já tiraram foto aí nesse caranguejo eu tô falando todos porque eu já tirei também vai ali para frente ali então fica o mercado mercado de peixes né que vem comprar um peixinho aqui na esquerda e com o mercado de peixe vamos passar por cima dele aqui vamos lá o estacionamento aí para festa da tainha para o mercado do peixe para turistas né aqui ó aqui embaixo ali olha lá o estádio vamos lá naquele estádio ali não consegui achar aqui o nome desse estádio mas tá bom não tem problema vamos fazer um golzinho em cima dele e aqui a rodoferroviária da rodoferroviária rodoferroviária em curitiba rodoviária aqui embaixo rodoviária de paranaguá e aí o estádio estádio de paranaguá estádio de paranaguá grandinho né bacana olha só que legal bem a as margens do rio aqui olha que legal olha aqui o mercadão aqui embaixo aqui a direita tem várias lojas aí lanchonetes bem legal bem bacana e vamos retornando retornando para o nosso cantinho aqui onde que a gente está aqui ó pelo que eu tô sabendo aqui era o aquário né só que não tá funcionando mais esse aquário aqui embaixo não está funcionando tudo mais que pena né que pena deve ser bem bacana lá na frente lá adiante lá na frente é o porto ó vocês conseguem ver lá é o porto de paranaguá dá para ter ido lá com drone porém um lá na frente lá o porto tá o porto de paranaguá dá para ter lá na frente lá eu lá na frente lá é o porto ó lá na frente lá é o porto dá para ir lá com drone da esse drone aqui vai tá aqui é o mini 3 ele vai até lá o porto mas eu tô com a bateria baixa eu não vou lá não vou fazer um voo só por aqui mesmo centro histórico e vamos pousar o nosso drone aqui aonde nós estamos tá centro histórico local bonito mesmo para se visitar aqui em Paranaguá pega a família toda aí ó finalzão de semana desce aí ó vem com toda a família pode é fazer uma visita Paranaguá aqui local bacana mesmo pode ter certeza que você não vai se arrepender vamos lá mais um pouquinho dá uma volta lá mais a próxima ponte eu ia descer o drone mas dá para dar mais uma voltinha lá para frente é uma cidade bacana né que poxa vida dá para cuidar também viu não é só as autoridades não prefeito também viu tem coisas aí em Paranaguá que tá deixando desejar o local bonito aí tem coisa tá deixando desejar dá para dar umas reformada dá para cuidar para atrair mais turistas viu ali ó lanchonete lá dentro que eu falei para vocês bacana né você vai ali senta comendo aquele lanchinho olhando os barcos só acompanhando os barcos pensa no dia da festa quando tem a festa tá aí você enche de gente lota 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 não tem nenhum gostar que viu o tamanho do estacionamento tem mais aqui ó e não dá nem para encostar carro lota isso aí a rodoviária para quem acompanha para quem conhece o canal mundo sem fim quem não conhece vai lá conhecer bem legal ó e olha que top ó e essa é a cidade de Paranaguá e a cidade de Paranaguá e a cidade de Paranaguá é um canal bacana aí que tem na internet tá de viajantes onde tem o Renan e a Michele o Renan e a Michele o Renan é daqui de Paranaguá e eu já tenho vídeo dele embarcando aí nessa rodoviária o Renan é daqui de Paranaguá canal mundo sem fim quem não conhece vai lá conhecer bem legal e olha olha que top essa é a cidade de Paranaguá e vamos deixar o vídeo rolando um pouquinho aí vamos lá e olha o tamanho nem pequenininha não né Paranaguá não é tão pequeno não os prédios não é tão pequeno não é grandinho olha só centro histórico aí vamos dar o zoom aqui ó olha lá o porto conseguem ver o porto olha lá o porto de Paranaguá dava para ter aí dá dá mas eu não vou não vou ficar por aqui olha aí a imensidão desse negócio nesse porto aí e bacana ó navio tem navio decorado lá encostado lá né caramba e aí esse riozinho vai lá e desaguar no mar né na Bahia Bahia de Paranaguá e olha o aquário nunca eu não cheguei a visitar esse aquário não conheço ele devia ter coisas bacanas aí coisas legais ao mercado do peixe é do lado do aquário só chega aí ó nós temos camarãozão bonito nesse mercado aí que eu vou falar viu da minha mão tamanho do camarão quatro camarão ali você faz um almoço e janta não é barato né não é barato mas dá um almoço e janta isso aí olha a gente vai a gente vem com drone mas o legal é isso é ficar sobrevoando ficar olhando o que tá acontecendo aí por cima e olha os deckzinho para pesca galera só lembrando uma coisa se você não é inscrito aqui no canal área de testes se inscreve aí deixa o seu like beleza deixa o seu like aí e divulga o canal tá não sai não às vezes eu não demora um pouco para postar vídeo mas a gente vai indo vai postando vai demora um pouquinho mas a gente posta é porque a correria grande né muita correria aí com o trabalho e tem um outro canal agora que eu tô cuidando também tá é futuramente eu deixo para vocês o canal tá no início ainda é um canal para aventureiro mesmo canal para quem gosta de camping essas coisas é um canal que eu tô cuidando aí futuramente eu deixo para vocês aí para ver se vocês quiserem lá acompanhar também se inscrever no canal é um canal bem bacana também é os campi aí que a gente anda que a gente vai e a gente posta não 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 é não não é não não é não é não não né não é não não é não não é não é não não é não, mas é isso aí eu acho que tá bom de boa já que chega Vou alcançar o dedo aqui no drone. Cansa o dedo. Vou fazer esses gols aí. Vamos baixar o rapazinho aqui. E é isso aí, galera. Então é assim. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar aquele super like. Tá? Se inscrever no canal. E tamo junto. Beleza? Valeu, galerinha. Falou. Fui.